O assunto de hoje é fazer excepção de pessoas, ou seja, você trabalha na empresa, como eu já trabalhei também, e aquele chefe, aquele encarregado, faz excepção de você como profissional. Um bom dia a todos, meu nome é José Meus, motorista de aplicativo há mais dois anos e meio, e já fui motorista de caminhão também, coletivo e modo geral. Então o assunto que eu quero abordar hoje é o tema é este, fazer excepção das pessoas. Existe empresa que faz excepção de funcionário, principalmente no ramo de motorista, que, ah não, tem aqui motorista que vai trabalhar naquele caminhão novo ali. Gente, eu já trabalhei na empresa, o que fazia esse tipo de excepção? Né? Os carros novos eram para os baba-ovos, os puxa-saco, para os entregadores, aqueles colegas que entregam, os outros colegas de trabalho. O carro novo era para eles, os carros novos eram para eles, chamado baba-ovo de empresa. Mas eu já vi muito baba-ovo ser mandado embora por justa causa e não receber nenhum centavo. Mas também já trabalhei na empresa também, que não faz excepção de funcionário. Desde o mais novo até o mais velho. Os carros que a empresa tinha, os caminhões que a empresa tinha, se a pessoa entrou hoje, ele vai dirigir o caminhão novo, igual os velhos de casa. Já trabalhei em empresa sim, tá gente? Empresa que não fazia excepção de pessoas. Mas no dia de hoje são poucos. No meio de cem, duas, três, que não fazem excepção de funcionário, né? De profissional. Aquele que entra hoje, vai dirigir o caminhão novo, o ônus novo, igual os antigos de casa. Mas ainda tem aquelas empresas que fazem excepção do funcionário. Ah não, esse carro novo que chegou, esses 40 ônus ou 40 caminhões que chegou aí, só vai trabalhar os mais velhos de casa. Quer dizer, no dia que o funcionário fala de serviço, o carro dele não roda. Aí, o motorista que vai trabalhar naquilo horário, vai pegar o caminhão reserva, ou o ônus reserva. Isso é muito triste. Como profissional, eu falo que já passei por esse tipo de humilhação. Mas uma coisa eu creio, que Deus coloca os humilhados no degrau certo, com certeza. Ele pode começar no primeiro degrau, mas vai chegar ao topo, com certeza. Basta uma questão de tempo. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe? Obrigado.